O suspeito de tráfico de drogas não esperava pelos policiais civis. Com 29 anos e em liberdade provisória a menos de um, o jovem foi preso em uma casa no Parque Alvorada 1, em Lusiânia, região do entorno do Distrito Federal. Já possuía passagem por tráfico de drogas no ano passado, em 2022, porém foi posto em liberdade após decisão do Superior Tribunal de Justiça por conta de questionamento a respeito do ingresso domiciliar pela Polícia Militar. Sem medo de voltar para o mundo do crime, a casa em que vivia mais parecia um imóvel abandonado. Servia como ponto de venda de drogas, segundo a polícia. Encontrado no domicílio, em sua casa, diversas porções de drogas, das mais variadas, maconha, crack, cocaína, pasta base e benzocaína, que é um insumo para misturar na droga, para aumentar seu volume e ali aumentar o lucro das vendas da droga.